A Petrobras anunciou na sexta-feira a redução do preço do diesel em 2,7% e da gasolina em 3,2% nas refinarias. Esses preços entraram em vigor a partir da zero hora de sábado. E a expectativa do consumidor era pagar mais barato a partir desta segunda-feira. Mas em Caratinga, como em boa parte de Minas Gerais, na maioria dos postos não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o preço subiu. Aqui a gasolina estava 3,89, agora a poupa 3,95. Aumentou ao invés de diminuir? Ao invés de diminuir, ela só aumentou. Ela não caiu, ela só aumentou. E para a gente que depende do carro no dia a dia, isso para a gente é pesado. A gasolina que eu abasteço, minha motocicleta está até mais cara, porque a aditivada está mais cara. Então, redução mesmo para a gente, que é o consumidor final, acho que não teve não. Alguns sindicatos já esperavam um aumento nos preços puxado pela alta do etanol, que subiu em 18 capitais na semana passada. Nos últimos 12 meses, até setembro, a gasolina subiu mais que a inflação. O aumento acumulado foi de 9,77%, maior que o índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA, que foi de 8,48%. Alguns motoristas têm esperança que o preço ainda chegue nas bombas. Quando sai lá de cima, ela demora um pouquinho a chegar aqui, né? Mas que chega, chega. Abaixar vai, né? Com esperança, né? O Rio Grande do Sul, eu vi na televisão ontem, que abaixou em São Paulo, Rio de Janeiro. Então aqui, como se diz, nós moramos um pouco mais longe, mas vai chegar para nós também. Vamos esperar, quem sabe chega, né? A esperança é a última que morre. Mas por enquanto, vamos continuar abastecendo com essa gasolina cara aí mesmo. Fazer o quê, né? E rodando menos, né? Economizando aí nos quilômetros rodados. Mesmo que os postos repassem a diminuição, o percentual, no entanto, pode não ser necessariamente o mesmo, uma vez que o valor do combustível nas bombas é uma decisão individual de cada posto. E caso os postos resolvam repassar na íntegra a redução, não adianta esperar muita coisa, não. O preço da gasolina e do diesel por litro deve cair, no máximo, cinco centavos.